Cheguei do trampo, galera. Graças a Deus. A cesta básica do mesmo chegou, cara. Ainda bem, mano. Porque o meu feijão tinha acabado, cara. E o açúcar, então, mano, tava indo lá pro beleléu, galera. Já parti pra dentro. Desmanchar a minha cesta, mano. Pra mostrar tudinho pra vocês, cara. E eu já comecei rasgando o saco da cesta, mano. E olha só o que tem dentro, galera. Eu comecei tirando a farinha. Macarrão, achocolatado, bolacha salgada, bolacha doce. E a tão esperada, bolacha recheada que eu adoro, mano. E tem trigo, arroz à vontade, açúcar, feijão, fome. Nós não passamos. E a única coisa que eu não consumo dessa cesta é o café, galera. O café. Eu dou pro meu pai, mano. Porque eu só tomo café solúvel. Falando em café, bora tomar aquele cafezinho da tarde, mano. Peguei um pãozinho e comi gostoso, galera. Depois do pãozinho, eu me acabei na bolacha recheada da cesta. E claro, que eu deixei o resto do pão, mano. E que não falte cesta básica na mesa de vocês, cara.